O Gabriel aqui também perguntou o seguinte, está tendo uma carência de vozes maduras na dublagem vozes cariocas maduras? Pararam de dublar. Pader, Marli Ribeiro, Emília Reis se mudou do país, Naia Morim e Dolores Machado. Isso é uma coisa que acontece que eu não sei, eu não estou informado sobre isso. Tem uma carência de vozes maduras na dublagem cariocas? Ah, eu acho que tem. A gente já não tem também o Isaac, né? Nenhum dos dois, o Schneider e o Bardavi, outros tantos que vão nos deixando, né? Eu acho que tem uma carência de vozes cariocas nessa faixa de idade aí, mais, digamos, sei lá, 70 anos. Temos o Pádua, que é um excelente ator e ainda nativa, dirigindo. Gosto muito dele. Lauro Fabiano nos deixou recentemente, né? Pois é. Então, assim, para lembrar de cara, sabe? Santinha, eu acho que ainda dubla. Nem tenho certeza. Santa Cruz. Um amor de pessoa. Mas, assim, a gente não encontra mais, né? A gente mal encontra. O que acontece é que a gente pega pessoas mais novas que têm essa voz que imprimem mais idade. Então, é assim que a gente... A gente meio que dá conta desse vazio, né? Sim. E também fico imaginando que deve ser complicado formar um ator maduro para a dublagem. Tem que ser um dublador que vai envelhecer e aí vai adquirir essa voz, né? Formar é meio complicado, né? Sim. Um dublador maduro iniciando, se diz, é mais complicado. Porque um dublador iniciando, ele precisa ter os reflexos muito prontos, né? E um dublador de mais idade, é difícil já começar, não é que seja impossível, mas é realmente mais complicado. Começar com mais idade, né? Aquilo que você falou acontece mais. As pessoas envelhecem e aí são aproveitadas no seu tempo de amadurecimento mesmo, né? Sim. E aí... É, é isso.